Quer que eu saia? Você quer sair perdendo? Quer que eu saia? De novo essa história? É, tô perguntando, né? Você é desaforado? Você quer sair? É, quero. Tá com jogo bom? Não, tô. Tô com jogo bom. Quer que eu saia? Eu vou sair. Manda sair. Você é muito desaforado? Sai, sai. Aí, tá vendo? Eu falei, né? Eu falei pra você aí. Não tem problema não, caralho. Isso é jogo bom? Isso não é jogo bom. Meu jogo não é jogo bom. Você tá implorando pra sair ou eu deixo? Isso não é jogo bom não. Eu deixo. Eu deixo. Eu deixo você sair. Não, eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso. Eu deixo você sair. Levanta essa porra aí. Levanta. Levanta essa porra aí. Não pega ninguém, não. Eu não. Não pega ninguém, não. Deixa aí essa pedra. Vai virar mais pedra aí. Bota a pedra aí, desse jeito aí. Você é folgado, hein, meu? Eu não vou virar pedra aí. Você é folgado pra caralho. Você é folgado pra caralho. Quada, né? Quada, né? Quada, né? Quina? É quina? É quina? Sai aí, caralho. Sai pra perder aí nessa porra.